Seja mais um vídeo se liga, se liga Ou susto que eu vou dar um susto, meu cara, ó QUER MORRER POR! O cara não vai entender nada lá, 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 lá Tá cego rapaz? Caralho, olha o que você estivendo aí, o viado Porra, tá misturado, cara Porra, tá paradão aí olhando pra lá e pra cá, cara Claro, irmão. Tô ouvindo voz na minha cabeça. Da onde você tá falando essa porra? Ah, tá. Mas eu pensei que você tava procurando alguém aí. Tá rodeando aí, velho. Não, mora aqui, pô. Mora aí, pode crer. Tá de boa, tá de boa. É que eu tô andando em casa, em casa aí. Eu tô tentando achar, tá ligado? Achar o quê? Ai! Puta que pariu, velho. Tá porra. Tá de boa, tá de boa, irmão. Tá querendo alguma coisa aí, irmão? Demorou. Se quiser arma aí, tem pistola aí, mano. Pô, comprei com o Maikão ontem, tá ligado? Ah, então tá de boa, então. Era a minha mesmo, tá de boa. Valeu. Deixa o like, inscreve-se no canal, ativa o sininho. É o seguinte, mano. A gente não vai ficar aqui agora, não, tá ligado? A gente já vai sair pra cidade. Por quê? Porque o advogado entrou em contato comigo. E olha aí na tela pra vocês também, ó. Ele já coisou. Eu vou ter que fazer 18 horas de SAMU, moleque. 18 horas pra poder limpar meu nome. Então, hoje, especialmente, esse vídeo vai ser dedicado ao SAMU, mano. SAMU. Mano, muita gente vai morrer na minha mão, cara. Você tem ideia. Mas eu não sei como é que... Tá ligado? Eu não sei como é que faz o negócio assim, mano. De salvar alguém, mano. Eu tenho que fazer um exame psicológico primeiro. Psicodélico, sei lá. Mas, porra, sim. Lá com algum especialista. E aí, sim, a gente vai conseguir. Demorou? Então, já vamos fazer a parada aqui logo. Vamos sair dessa favela aqui. Que não tem nada aqui. E eu vou fazer o quê aqui? Porra, só tem eu aqui, porra. Eu nunca vi isso. Na favela que só tem uma pessoa, caralho. Aí, chegou um palhaço aí. Vamos ver aqui, rapidão. Deixa eu ver aqui, rapidão. Antes de coisar. Fala, irmão. Fala, irmão. Morador, meu amigo. Morador. Morador? Ah, morador. Então, segue, então, irmão. Valeu, valeu, valeu. Os caras já chegam naquele ritmo, tá ligado? Morador, morador, porra. Morador. Porra, agora foda que tem esse cara aqui, mano. Esse cara aqui vai me quebrar se eu tirar minha roupa, tá ligado? Esse cara vai quebrar, mano. Como é que eu vou fazer? Eu vou entrar na casa dele, se liga, ó. Ele não vai entender nada. Eu vou entrar na casa dele. Eu vou tentar fazer ele esvazado ali, tá ligado? Vou arrumar alguma desculpa. Calma aí. Vou arrumar alguma desculpa. Calma, calma. Deixa eu bolar alguma coisa. Deixa eu chegar lá, tá ligado? Até chegar lá, alguma coisa vai vir na minha cabeça pra esse cara sair daqui da casa dele, tá ligado? Calma aí, calma aí. E aí, irmão? Tá em dia parado aí, irmão? Qual foi? Qual foi, velho? Tá em dia parado aí, velho? O teu barraco aqui? É? Pô, vê aí, mano. Eu moro com outro parceiro aqui, tá ligado? Mora com outro parceiro, né, mano? Pode crer. Vocês são casal? Não, não, mano. Pode crer. Não, nada contra não, pô. Você não tem problema não. Não tem nada contra também não, tá ligado? Não, eu queria ver a decoração rosa aqui. Eu achei que era pra vocês mesmo, tá ligado? Pô, esse bagulho é vermelho pra mim, mano. Tá vermelho, pode crer. Eu sou meio doutor no caso dos meus olhos. Eu tô vermelho, tá ligado? É, o óculos é vermelho, tá ligado? Pode crer. Ô, irmão, deixa eu dar pra vocês. Você tá ocupado agora? Pô, mano. Eu ia escovar o dente aqui, tá ligado? Pra escovar o dente, né, mano? Não, tá de boa. Então, deixa quieto aí. Deixa quieto. Vai lá, vai lá. Aqui, esse comando eu tô aí já. É, nóis. É, nóis. Tá, invadi a casa do cara aqui, mano. Deixa eu sair aqui da casa dele. Pô, velho. Só porque eu queria sair daqui rápido. Parece um monte de gente. Fala aí, irmão. Que que é? Tem como dar uma lavada num dinheiro aqui pra mim? Depende da quantidade, irmão. Você lava de quanto em quanto aí? 100, 100. 100. Ih, então não dá não pra mim. É, então pra mim também não dá não. Foi mal aí, irmão. Tá de boa, tá de boa. Sou o cabaço do caralho. Tá vendendo método? Tô, tô, mano. Você quer tá querendo que método de quê? De apartamento, carro? Como é que ela parada? Ah, pode crer. Tem aí, mano. Quanto você tá querendo? Deixa eu ver aqui. Faz seu cálculo aí. Só vou ali rapidão aqui de cara ali. Tranquilo, tranquilo. Só vou dar... Porra, deixa eu resolver isso aqui rápido, mano. Fala aí, irmão. Opa, mano. Tá tendo meta aí, mano. Tá tendo, tá tendo, mano. Qual que é a sua meta? Vê se ano. Consegui uma casa aí, tá ligado? Boa, boa. A casa aqui não sei se tem não, mano. Não, eu tenho aqui já, pô. Mas tô querendo a droga aí, tá ligado? Tô ligado. Quanto você tá querendo? Tá, mano. Quanto você tá querendo 50 mil aí de droga, tá ligado? 50 mil? Tô calma aí, que eu já vou trazer pra tu e tal, mano. Manda pra conta fictícia aí, 25 aí, mano. Que é lá do Japão, do aeroporto de Interlago. Tá, pô. De boa, irmão. É, mano. Tem, tá ligado? Várias conexões aí. A conta aí, ela sempre dá errado, tá ligado? No final. Aí eu já volto aí, mano. Porra, todo mundo que eu tô falando tá dando retorno na voz, porra. Aquele cara lá dentro, esse trouxa aqui. Porra, vai ser palhaço, mano. Parece que anda com alto-falante. Ih, cara, só tem 52 metas aqui, mano. Nossa, já foi tudo, cara. Calma aí, guys. Eu vou fazer o cálculo aqui de quanto que dá. Vou espantar essas porra desses caras daqui pra eu me poder descer logo. Senão eu não vou sair daqui nunca, tá ligado? Você sabe que ele fica chegando igual gente do caramba aqui, velho. Calma aí. Deixa eu fazer o cálculo aqui pra ele. Ô, irmão, você é bom de matemática aí, velho? Então. Não dá nada, mano. 750, 750, 10 e 7 mil, 7.500. Se você botar 7.500 vezes 4, vai dar 14 e 28, não é não? 28 mil dá 40, correto? Calma aí, calma aí que eu sou meio ruim. Calma aí, calma aí. Então, tá de boa, não. Vai no seu cálculo aí. 28 a 29, 30. Acho que é 30 mil dá 40. Fala aí, mano. A pessoa jogou alguma coisa, velho? E aí, o bagulho do aluguel lá tá em dia? Tá em dia, tá em dia, tá em dia, mano. Tá de boa aí. Tá tranquilo. Porra, esse idiota não vai sair daqui, velho. Porra, tem que tirar essa roupa, velho. Puta merda, mano. Como que eu vou fazer, velho? Eu tive que devolver 11 mil pro cara de volta, guys. Calma aí, deixa eu pensar em alguma coisa pra se tirar esse cara daqui e me trocar de roupa, me poder chamar o Uber e poder sair daqui, ir lá pra garagem, pegar meu carro, depois ir pro Samu e depois fazer o teste, depois fazer o teste com o Samu e depois trabalhar com o Samu. Calma, calma. Deixa eu ver aqui. Já tô ligado. Acho que eu já sei o que eu vou fazer, mano. Calma aí, calma aí. Ô, irmão, quer fazer uma parada rapidão pra nós aí, não, velho? Depende, mano. O quê? É que, tipo assim, eu tô querendo ir lá pro norte, tá ligado? Você não consegue dar uma verificada sem polícia lá fora, não? Pode ir pra, mano. Tá, dá uma olhada de sua moto lá, velho, velho, velho. Vai, vai, vai. Ai, sou cabaço do caralho. Cara, só que você soma daqui, velho. Eu pego, troco de roupa e faço. Aí, tem radinho? Tá com radinho, velho? Não, tá de boa, te espera aqui, mano. Aí, você vai ali naquela direção ali da... Tá ligado que tem um túnel? Você vai pro norte, né? É, então vai até lá, vê se você acha alguma coisa e depois você volta aí. Suado, tá? Ai, sou trouxa do caralho. Vai, bora, vai. Sou cabaço. Vai. Aquele lugar... Ele é trouxa, ele não vai voltar... Safe, 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 safe. Vambora, vambora, vambora. Não, tá voltando, tá voltando. Tô ouvindo barulho de moto, porra. Que isso, caralho? Tô ouvindo barulho de moto aqui atrás, porra. É carro, mano. Vai embora, mano. Vai embora, mano. Meu Deus, vai me atrapalhar, velho. Aquele cara vai voltar ainda. Fala aí, irmão. Peça de carro aí, mano. No momento agora não, velho. Agora não, mano. De boa, mano. Valeu, valeu. Valeu, tá muito bem. Ah, não, velho. Porra, só quero ir embora, velho. Meu Deus do céu, velho. Fala aí, irmão. E aí, cria? Dá um papo. Mano, vocês tão vendendo um bagulho bom aí, mano? Caralho, o cara acabou de carregar tudo, mano. O cara pegou tudo, tudo que tinha, velho. Esse ali? Já é, já é. É, mano, é nóis. Me fala, pera aí, rapidinho. Hã? Fala aí, quanto que é o preço dos bagulho aqui? R$ 750, irmão. Se eu pegar R$ 50,00, dá quantos? Dá R$ 38,00, se eu não me engano, mano. Fechou, então. Quanto que vocês vão ter o bagulho? Ah, hoje ou amanhã, tá ligado? É nóis, é nóis, irmão. Vai embora, desgrama. Deixa eu fazer meu negócio. Porra, vai tudo atento os caras, mano. Vai, 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 vai. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. De boa, de boa, de boa. De buena, de buena. Vai, 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 vai. De boa, de boa, de boa. Ninguém tá mais aqui não, né, mano? Eu vou sair aqui e pá. Não conheço mais ninguém, filho. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vou olhar aqui por trás aqui, filho. Já era, já era, já era. Vai, 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 vai. Vou sair correndo aqui por trás aqui e já era, tio. Cadê? Tem ninguém aqui não, né? Tem não, tem não, tem não. Vai, 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 vai. Vai, trouxa. Ah, que isso? O que que não passa aqui, velho? Não é tio louco não, mano. Vou ter que sair correndo, porque eu chamo a Uber aqui. Tem... Eu chamo a Uber que ele cara vai voltar, vai ouvir minha voz. Ah, essa voz parecida com aquela. Ah, mas tem uma regra que não vale usar a voz. Mas é pai é pra caralho, né, velho? O cara sabe que sou eu por causa pela voz e é uma regra que não pode usar a voz. Aí é, porra, aí é... Pra cá e pra lá e nunca vem aqui e volta, velho. Tudo ao contrário, do inverso. A voz não é a voz, mas a boca é a boca, tá ligado? Então, fica com essa palavra aí de otimismo e compaixão, velho, nós. Ah, não, velho. Não vai falar que esse cara é Uber, não, mano. Esse cara tá lá na favela agora, mano. Né ele não, né ele não. Opa, irmão, tranquilo. Que susto. Caramba, eu morrei, não. Que susto, caralho. Caraca. Calma, rapaz. Eu sei que você tá velho aí, meu coração tá em dia ainda, eu tô vendo, mano. Tá, tá, pô. Que isso? Que pra onde, pra? Olha na cidade ali, mano. Na cidade, na garagem ali, tem como? Tem, pô. Cai tudo, mano. Ué, ué, ué. Veio dois do Uber, mano? Não, aquele cara não tem aqui é não, mano. Então mete o pé, mete o pé, mano. Cara, ladrão, vai embora, vai embora, mano. Vambora, 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 vambora. Tá louco, tio. Só coloca o que tem lá. O carro é o mesmo do seu, mano. Vou limpar isso daqui, mano. Boa, boa, mano. Deixa eu dar um papo aí, mano. Você tá ligado que você vem buscar de gol, né, mano? Se quiser. Então, mas você acha que tá ligado que é? Uns cinquenta contas daqui ali? Pô, cinquenta contas nada, mano. Tem cinquenta foto para cima, mano. Cento e cinquenta? Aí foi humilde, hein, mano. Aí é humilde pra caralho, hein. Aí cobrou o valor correto, tá ligado? Porque tem cara aí, mano, que cobra três mil, mano. Quatro mil e quinhentos, cinco mil, tá ligado? De Uber. Mas é Uber de luxo, né, mano? Nada? O cara tava de focos branco, mano. Nossa. Pô, aí é paia, tá ligado, mano? Eu já paguei dez mil no Uber, hein, mano. Não, você é louco. Mas ainda bem que ele não tá mais entre nós, porque com nós é assim, tá ligado? Brincadeira, brincadeira. O cara tá por aí, mano. Mas aí, eu não paguei não, tá ligado? Chamei a polícia e ele foi preso, tá ligado? É, assim que tem que ser, mano. Porra nenhuma. Fazer o que é na cidade aí, mano. Que que é? Fazer o que é na cidade aí, mano. Rapaz, faz tudo de um pouco, tá ligado? Agora eu vou trabalhar um pouco desse voluntário ali de Samu, tá ligado? Tenho. Ah, eu vou tentar, tá ligado? Matar o máximo de pessoa possível, quer dizer, recuperar os caras. Tenho, tenho. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo ou se vai dar errado. A parada é continuar, então, procedimento aí. Pô, cara, não sei se eu tenho dinheiro na mão. Vou ter que te passar. Faça sua conta aí. Quatro quatro por quatro, mano. Quatro quatro quê? Cinco quatro. Vai parar aqui na frente do hospital que é melhor mesmo. Aqui na frente aí. Quatro quatro, cinco quatro. Cento cinquenta aí pra cima, mano. Vai ter gente boa, pô. Mano, é o mesmo cara que tava lá, não era? Quatro quatro, cinco quatro, mano. Não, eu não vou poder passar se ele vai ver o mesmo nome. Vamos fazer o seguinte, irmão. Olha no banco rapidão ali. Olha no banco. Olha no banco. Puta merda, velho. Se eu passo, ele ia saber que era eu. É o quê? Esse banco aí da frente. É, o banco aí da frente aí, mano. Caraca, tem um cara muito ali também, mano. É, então. Aí quando eu tiver trabalhando isso vai acontecer não, tá ligado? Entendi. Vai salvar tudo o nome aí. Boa, boa, boa. Você sempre dirigiu bem aí, mano. O cara quebrou tudo, velho. Dirigiu bem. Vai pra cá do caralho, velho. Cadê, 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 cadê? Sacar? Eu vou dar um dinheirinho a mais. Ele falou quanto? Cento cinquenta, né? Vou dar uns cento e cinquenta e cinco. Para o cara comprar um refrigerante, velho. Cadê? Tá, porra. Tá querendo matar, demônio? Pô, e aí, mano? Caralho, velho. Poxa. Aqui no chão, aqui, ó. Que isso, mano. Ele meteu o louco. Quase me matou aqui, velho. Aí, toma cinco aí pra você comprar um refrigerante depois, mano. Obrigadão, aí. Tá muito bom. É, mano. Pô, e esse cara vai ficar aí? Tem que chamar o Samu? Como é que é o negócio, velho? Ah, mano. Deixa ele aí, mano. Ele fez a barbeiragem. Olha isso, mano. Caralho, o cara fez merda aí, mano. Tá de boa. Vou chamar o Samu pra você aí, mano. Calma aí. Ô, me leva lá em cima, lá de volta, lá, mano. Olha no hospital. Levo, porra. Aí, eu chamo o Samu pra você aí, mano. Calma aí, rapidão. Vai ficar aí, tio. Que eu não vou chamar ninguém, não, mano. Sou palhaço. O cara quase me atropela. Mete o louco, mano. Calma, cara. Vai lá em cima, lá no Samu, lá, mano. De novo, velho. Aí, cara. Agora, vamos ali, guys. Vamos ver se tem alguém ali, tá ligado? Pra me atender. Que eu dependo da pessoa aqui pra fazer o exame primeiro, depois eu... Puta que pariu, mano. Que que é isso, velho? Boa, boa, irmão. Cuidado pela ajuda aí, velho. Valeu, tá arranjando. É nóis. Cabaço, nunca mais, velho. Opa, doutor. Tranquilo. Tranquilo, doutor. Tranquilo, graças a Deus. O que você precisa? Fala, doutor. Pode falar. Tranquilo, doutor. Tá, tá bem. Graças a Deus, graças a Deus. Ô, doutor, é o seguinte. Eu... O juiz pediu pra mim vir aqui e tá fazendo exame psicológico, psicodélico, sei lá, um negócio assim. Exame psicológico, né? É. É, seguinte. Deixa eu desconectar o radinho aqui, dá uma segunda? Sim, senhor, sim, senhor. Aí, depois... Aí, depois disso aí, eu tenho que fazer 18 horas de atendimento voluntário aí com os senhores. Ah, positivo, positivo. O seu caso, como o senhor vai ser voluntário do SAMU? Sim. Você vai ter que tá agendando, não sei se você viu, sabe, lá no aplicativo da cidade? Não vi, não. O Xcode. Lá tem uma aba chamada Agenda Virtual. Sim. O senhor vai lá colocar os seus dados, seu nome, exemplo. Exemplo, meu nome, Manoel Silva. Sim. É, passaporte, tal, tal, tal. Seu RG e o horário que você quer fazer, no caso, o exame psicológico. Quer fazer agora. Psicológico, né? Pra fazer agora? Ué, não sei. Se for o horário que eu quiser, eu quero agora. Ah, tá. Não, mas o médico vai te mandar um e-mail, algo do tipo assim, e vai marcar com o senhor. Já tem ideia do valor do exame já? O valor do exame? É, se você tem ideia. Que isso, tem que pagar? Quanto que é isso? De 20 a 30 mil. Que isso, doutor? Eu achei que era tipo assim, tá ligado? Tudo prefeitura, tá ligado? É município, paga com imposto. Mas tem que pagar isso também? É, infelizmente. Como é um teste psicotécnico, né? Psicológico. Aí você vai ter que pagar, entendeu? Mas aí, pô, aí eu vou ter que preencher esse negócio pra vir aqui. Tá de boa, velho. Não, não, mas rapidinho. Sei lá, acho que... Sei lá, em máximo, máximo de três dias você já consegue fazer. Três dias? No máximo. Ah, aí quebra, doutor. Três dias vai me quebrar, doutor. Vou ver aqui, vou ver o que eu posso fazer aqui. Muito obrigado, doutor. Lá depois da informação aí. Ó, que coisa, pode saber. Ah, porra, mano. Três dias, caralho. Porra, tá achando que é o quê, caralho? Três dias. Três dias é o meu... Minha cabeça, porra. Calma aí, guys. Vou dar um jeito aqui. Eu tenho que preencher essa merda aí e já volto com vocês. Calma aí, velho. Então, doutor, consegui preencher lá o papel lá. Ah, conseguiu? Tranquilo. Então. Gente. É, eu vou tentar falar com o doutor, porque o seu caso é um caso jurídico, ele adianta seu caso. Porque o seu caso de comédia voluntária do SAMU, seu caso é de judicial, vai adiantar seu lado, entendeu? De boa, de boa, de boa. Isso aí pode acabar pro... Tranquilo, tranquilo, doutor. Aí eu vou falar com ele e seus lados tá tudo lá certinho, né? Já tá lá certinho lá, doutor. Tranquilo? Você precisa de atendimento aí? Não, não. Tô tranquilo aqui, doutor. Valeu aí. Valeu aí. Dispou de SAMU. Valeu aí. É nóis. O trouxa do caralho. Tomar no cego, mano. Que vai fazer uma parada logo, mano. Porra. Agora tem que ficar esperando, velho. Tem que sair pra atendimento, ajudar, tá ligado? Eu sou um bom socorrista, mano. Sou um bom socorrista. Vai matar todo mundo, sim. Não faço nem ideia do que ele tem que fazer, velho. Então é o seguinte, por enquanto, já que... Né? Já que eu tenho que esperar, por que não testar o bombeiro, mano? O bombeiro, caralho, velho. Acho que eu vou fazer isso, hein? Esse negócio do bombeiro aqui. Dá pra gente testar por enquanto, mano. Deixa eu ver a informação com aquele idiota lá. Pera aí, pera aí, pera aí, filha da puta. Pera aí, pera aí. Opa, que pariu. O cara meteu o pé, velho. Opa, mas eu não quero uma carona aí, seu Uber. Não quero não, irmão. Tá de boa. Uber da carona. Nunca vi Uber da carona, caralho. É, então. Essa porra, isso aqui é imotivo. O maior fono foi, ó. Acho que é louco, porra. Pega a crona com esses vagabundos aí, não. Fica carona, você der. Uber da carona agora? Porra, vou ter que ir lá. Vou ter que deixar meu carro, mano. Tá ligado? Sem uma ajuda. De um cara experiente, do lado. Tinha que achar alguém. Aquele cara era o cara, velho. O que eu vou fazer? Eu vou atrás dele, mano. Eu vou atrás dele. Calma aí. Eu vou adivinhar quem é aquele cara, velho. Porque aquele cara lá é experiente, mano. E eu preciso limpar o nome, galera. Enquanto eu vou limpar o nome, eu vou ter que fazer aquelas paradas lá de tentar recrutar os caras aí, tá ligado? Oito cabeças, precisa. Eita porra. Oito cabeças, oito cabeças. Achei, achei, achei na cara dura. Oh, pera aí. Pera aí. Pô, vai jogar essa água em mim não, seu trouxa. Espera aí, mano. Oh, oh. Oi, irmão. Dá pra dar uma encostadinha rapidinho, não? Pera aí. Caralho, o cara aqui, mano. Sabia que eu ia achar essa porra, velho. Não tem como você dar uma ajuda aí, não, mano. Tava querendo dar uma testada nisso aí, mas só que eu não sei como é que faz, tá ligado? Tipo, eu quero trabalhar voluntariamente apagando fogo da pessoa, tá ligado, mano? Então, é só você ir lá no seu GPS, ir lá na central e pegar a chave pro caminhão lá e começar o serviço. Tá, mas eu não sei, eu não tenho experiência. Chega aí, chega aí. Entra aí, entra aí. Pô, mas calma aí, calma aí. Não, vem, me segue então, me segue. Tá, tá, calma aí. Vai, 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 agora sim, aí, ó. O cara vai dar uma força pra nós, mano. Nossa, tem sirene de polícia ainda, velho. Nossa senhora, velho. Pô, mas não tinha que ter uma roupa de bombeiro, mano? Correto, mano? Eu vou pegar uma roupa de bombeiro, tá ligado? Porque, tá ligado? Bombeiro é bombeiro, mano. Vamos fazer um teste, guys, tá ligado? Porque eu falei que ia fazer isso aí, já tem uns 38 vídeos atrás. Então, enquanto eles não me chamam lá pro SAMU, a gente faz esse teste, rapidão. É um teste, é praticamente a mesma coisa, SAMU e bombeiro, né? Os dois salvam a vida, mano. Também, porra. Bombeiro salva a vida, mano. Então, aqui eu já pego uma experiência pra poder fazer lá no SAMU, tá ligado? Como aqui qualquer um pode, tá ligado? Aqui. Então, aqui tá liberado, mano, tá ligado? Se qualquer um pode, eu posso. Eu sou qualquer um. Qualquer um pode, eu tô lá, então, porra. Hum... Não tô ligando um idiota, mano. Tá se achando aí, mano? Bombeiro é só o senhor inicial serviço aí, ó. De boa, deixa eu tirar o capacete. Deixa eu pegar seu caminhão lá. É só iniciar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver, iniciar, iniciei, de boa. Aí, agora eu pego o caminhão ali do outro lado. Isso. Mas aí que tá, é... A gente não tinha que ter uma roupa especializada, tá ligado? É, então, era pra ter, mas a prefeitura não tá disponibilizando ainda não. Não tô botando sabe disso aí. Pode crer, pode crer. Eu acho que eu vou passar na loja de roupa ali, tem, tem não? Na loja de roupa, mano. Ixi, deu ruim? Não, não, tá certo. Valeu, guerreiro. É, nóis, é, nóis. Ué, mano, pensei que você ia dar uma ajuda aí. Como é que funciona a parada, mano? Aí, agora é só você puxar seu caminhão aí. Vai pegar no rádio aí o local que você tem que apagar o fogo. Então, mas como é que eu vou apagar o fogo, mano? E você vai e metaliza aí o botão direito do seu mouse aí, ó. Hum... Dei ou não, filho? Dei ou não? Valeu, valeu, mano, óis. Sou trouxa do caralho. Ajudou em porra nenhuma, velho. Porra, achei que ia ter uma aula aqui de instrutor e os caralho. O cara deixa o caminhão ali aberto ainda, mas é uma ideia, velho. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu guardar aqui, galera. Já que agora eu tô, né? Deixa eu tirar o caminhão dele daqui. Porra, só dá pra pegar. Por isso que o idiota deixou ali, mano. Caralho, N.A., hein, mano? Meu Deus do céu, velho. Custa botar uma porra de um negócio pra guardar o caminhão, velho? Voltando aqui aí, mano. É a única roupa que eu achei perto de um bombeiro, mano. Eu sei que é roupa de mecânico, mas, mano, eu procurei, procurei e não tem, tá ligado? Tem trampo de bombeiro, mas a roupa pode ser qualquer um, ó. Ixi. Esse cara chegando aí, achei que ele seria o cara que ia me ensinar, tá ligado? Mas, aparentemente, mano, você tem que aprender na marra aqui, mano, tá ligado? Então, não tem muito mistério, ó. Tem o caminhãozão aqui, tá ligado? Nossa, o caminhãozão, velho. Bonito o caminhãozão, hein, mano? Caminhãozão sinistro, pá. Ah, tá pegando fogo aonde? Pá, eu pego e... Joga um bicho d'água. Pode crer, mano. Vambora, vambora que tem um local pra gente apagar fogo, velho. Ligar a sirene. É lógico, a polícia tá chegando, irmão. A polícia tá chegando. Passa a pé da favela com isso aqui ligado, os caras acham que é a polícia, mano. Ó. Caralho, olha que merda que deu aqui, mano. Tá dando algum ruim aqui, tio. Carro da polícia ali, pá. Tá um carrinho ali, polícia. Tá um carrinho ali, tio. Fechar a porta pros caras ali, né, mano? Porra, deixar a porta aberta, parece ser louco. Alguém tenta lá entrar, velho. Ajudei, mano, ajudei, hein. Depois entra o bandido ali, pega o carro, já era, tio. Vambora, vambora. Chegamos, 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 chegamos. E aí, e aí, onde que é isso? Nossa, eu tenho que entrar nessa... Eita porra! Explodiu aqui, mano. Explodiu aqui agora, velho, que eu cheguei. Nossa. Tacar água lá, mano, tacar água. Vambora, vambora. Tacar água, tacar água. É isso mesmo? É isso mesmo? Chegando aqui, ó. Ih, tá pegando fogo na casa, mano. Sai, mato do caralho. Tá pegando fogo na casa. Jogar água aqui, jogar água aqui em cima. Nossa, mano. Olha aqui, pegando fogo aqui embaixo. Porra, que mato do caralho. Eu vou aqui quebrar a cerca aqui. Foi mal. Vambora. Pelo menos a casa de vocês vai ficar limpa. Já apaguei tudo que tinha que apagar, não tem não? Nossa, tem mais lá, ó. No lixo. Foi mal, foi mal, foi mal. Calma aí, calma aí. Tô perdido aqui, calma. Bombeiro de primeira viagem. Tô quebrando a cerca aqui pra poder ficar melhor. De boa. Tranquilo, apagamos fogo aqui. Tem mais aqui por trás? Não tem mais fogo não, velho. E aí, mano? Já apaguei todo o fogo. O que que deu, velho? Não vai me dar um... Tá ligado? Boa! Você apagou um fogo. Ou alguém me agradeceu? Algum morador, mano? Vou começar a deixar as casas pegarem fogo, então. Casa apagada, irmão. Não sei o que tá acontecendo aí não, mas a casa foi apagada, tio. Ô, mano. Dá uma vontade do caralho jogar água nesse cara sentado, velho. Nossa, mano. A dedo tá coçando pra jogar um japo na cara dele. Essa Juliette ia voar uns 10 quilômetros, mano. Puta que pariu, velho. Emergência, emergência. É um quilômetro daqui. Vambora. Vambora, vambora. Vão mais um só. Mais um, mano. Só mais umzinho aí. Que aí a gente já vai fazer outra coisa, mano. Porque... Pô, até agora não me deram toque, velho. O negócio do Samu também vai ficar pro outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ter que fazer outras coisas, então, velho. Merda. É R.P. é assim, né, gás? Se você planeja uma parada, mas não é aquilo que vai acontecer, né? É difícil. É igual vida real. Pelo menos tenta, né? Meu Deus do céu, mano. Chamar se... Sei lá. Jogar balde d'água, pô. Vai chamar bombeiro pra cá. Onde que é a casa? Onde que é a casa? Ixi, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, mano. Jogar lá em cima, lá. Primeiro você apaga o fogo de cima, tá ligado, velho? Olha lá. Aí o de baixo já vai apagando automaticamente, mano. Jogando água ali em cima. De boa. Mano, até agora eu não ganho dinheiro não, hein, mano. Vou meter o louco. Tô trabalhando de graça. Bora. Agora vai entrar lá. Foi lá. Foi lá. Só falta esse foguinho aqui, ó. Por que eu vou apagar aquele troço? Tem que ser por aqui, ó. Foi? Foi? Meu Deus, por que eu vou apagar aquele fogo lá, mano? Tem que ser por aqui, então? Sei lá, tio. Olha o fogo do caralho que não apaga, mano. Por aqui não vai, ó. Não vai passar pela porra do portão. Porra, tem que ser gênio, velho. Beleza, beleza, beleza. Fogo é prova d'água. Fogo é prova d'água. Olha lá, não apaga. E aí, velho? O que eu vou fazer aqui? Que isso? Tô fazendo até tabelado a água. Não vai lá, velho. Olha isso, ó. Tá indo certinho, certeza, mano. Joguei, joguei pro circuito. Ah, aleluia. Pô, achei que não ia apagar, não, velho. Acabou, né? Acabou. Nossa, tem fogo lá em cima da casa ainda. Eita, porra. Aí, ganhei dinheiro. Nossa, aquele lá. Aquela casa morreu, então. Aquela casa do pessoal morreu. Ganhei dinheiro na hora, velho. Nossa, F total, velho. Pra aquela pessoal daquela casa, velho. Então, vambora. Vamos sair dessa porcaria aqui. Foi legal, legal, mano. Esse trampo aqui, velho. Gostei. Fogo infinito ali, pá. Anteágua. Fogo antiágua. Safe, mano. Oh, deixa eu te perguntar aí. Isso não tá com calor, não, velho? Por quê? Você queria só dar um jatinho de água em você, irmão? Só pra apagar o calor aí. Ah, não, mas isso daí machuca, irmão. Será que não, porra? Machuca não, velho. Faz um testezinho aí pra você ver. Não faz chuca não, velho. Vai jogar só um jatinho aí. É um jatinho aí, irmão. Nossa, é louco. Tá com calor aí, velho. Calma aí, irmão. Não, calma, calma. Polícia. Polícia aí. Polícia aí, mano. Não, não. Deixa quieto. Calma, calma. Isso vai embora, porra. Não, mas eles estão fitando noise. Eu tô ligado, filho. Vai, mano. Tem que ser rápido antes que ele apareça, mano. Não vai me matar com isso daí, não. Isso é louco, porra. Isso é água, caralho. Aí, ó. Aí, ó. Calma aí. Calma, calma. Não tem ninguém vendo, não, meu irmão. Aí, fica aí, fica aí. Ó, nem pega, ó. Você tá no lugar errado, porra. É lá atrás. Aí. Aí, nem coisa não, aí, ó. Aí, molhadinha aí. De boa, de boa, de boa. Foi só um jatinho, porra. É nóis. Valeu, irmão. Não tem nada, não, porra. Foi só um jatinho, tá ligado? Eita, porra. Caralho. Foi lá pra trás, velho. Tá bem, hein? Tô bem, mano. Foi lá retrovisor, eu vi uma moto. Bati de frente, velho. Sustou? Ah, eu susto, caralho. Caralho. Ó, Rafa, ó. Trouxa do caralho. Vambora, cara. Deixa eu pegar minha moto lá, sair desse troço aqui e já volto com vocês. Calma aí. Você, mano, tem um cara atrás de mim aqui, botando esse farol alto, mano. Se eu sair daqui, eu vou quebrar o carro dele na porrada, tá ligado, velho? Você não vai apagar esse farol, não, irmão? Puta que pariu, velho. Não queria fazer isso, não, tá ligado, velho? Deixa eu até trancar meu carro aqui. Calma aí. Trancar aqui é que a parada vai ficar feia, tá ligado, tio? Ô, irmão. Você é Uber? Sou não, mano. Não, pode crer. Você é taxista? Também não. Tô esperando o meu chegar aqui. Pode crer. Bom trabalho, irmão. Valeu, mano. Você acha que eu ia pegar a briga com o cara à toa, mano? Calma, tizão. Vocês já acharam que eu ia meter porrada. Só assim não, pessoal. O cara tranquilo e calmo, tá ligado, tio? Alô, alô. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ô, não sei como dá uma ajuda aí, não? Aonde? Aonde você tá? Quem é que tá aí? Só tá você? Por enquanto, só. Vamos fazer o seguinte. Eu vou no local, vou mandar no seu GPS. Vê se espera. Espera os caras chegarem aí, se tiver alguém pra chegar. Que aí você desce com os caras aí. Só que é o seguinte. Calma aí, tem um L da polícia na minha cabeça aqui, velho. Tá, porra. A polícia tá seguindo alguém aqui na minha cabeça. Calma aí, velho. Quero até ver quem é, velho. Tá, é o seguinte. Eu vou mandar no GPS um local, vocês vêm. Mas vem com um carro, porra. Tá, porra, o carro sumiu. Vocês descem com um carro de boa, tá ligado? Sem nada, sem nada. Sem nada, sem nada. Só com um carro aí. Beleza, beleza, tá. Calma aí, que tá cheio de polícia aqui de volta. De boa, de boa, tá limpo. Aí eu, quando chegar lá, te dou o detalhe. Vambora. É o seguinte, guys. Eu tenho que deixar aquela casa limpa, tá ligado? Aquela casa, como eu sei pra vocês no vídeo de segunda. Aquela casa tem que ficar limpa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar os caras pra... Pra ir lá e pegar pra mim os produtos, tá ligado? E levar lá pra cima pra poder vender. Aí depois eu dou de volta o dinheiro pro agiota lá, mano. Olha o outro perguntando onde eu tô, olha lá. Onde eu tô, eu tô aqui, idiota. Tô meia hora aqui olhando, idiota. Onde você tá? Onde você tá? Puta que pariu, velho. Eu tô até saindo aqui, mano. O cara tá meia hora aqui. Onde você tá? Onde você tá? Ali sentado, esperando o cara, velho. Ô, tem um objetivo aí, mano. Tem um objetivo pra nós, tá ligado? Melhorei porra, né? Essa casa não é minha. Eu peguei emprestado. Ô, a parada é o seguinte, mano. Ih, polícia. Me fudendo que polícia. Vocês trouxeram a polícia pra cá. Tira esse capacete, mano. Pra não dar B.O, velho. Tira esse capacete pra não dar B.O, velho. Meu Deus, mano. Tirar o capacete, velho. Oi, irmão. Caralho. Eu pensei que era o senhor, mano. Ô, a parada é o seguinte. É... Eu tenho que deixar essa casa limpa, tá ligado? A porra do dono aqui. Ele deixou um monte de troço aqui, tá ligado? É que não dá pra ficar aqui dentro dessa casa. Precisa dela limpa. Aí tu quer me fuder, né? Aí... Não, calma, calma. É foda, né? Aí o que é o seguinte. Não sei se vocês lembram daquela calca que eu ia dar pro Caló. Que eu dei pro Caló, porque eu tinha que pegar o produto do cara pra vender. Que a gente ia ganhar uma porcentagem. Tá ligado? O lucro. Pega a parte. Dá pra favela. Dá pra favela. Pega a parte. Tá ligado? Pega a parte da favela. E a outra... É... Fica pra ele, tá ligado? Tem que devolver pra ele. Você não quer deixar na minha casa aqui embaixo e passar pros caras que... Que vai cuidar aqui? Pô, aí você já me adiantou pra caralho. Onde que você tem casa aqui, mano? A casa, porque o Mandrake tava vendendo bagulho. É minha, pô. Aí, porra. Um hotel. Nossa, então vai... Não vai precisar nem desse rolê gigante, véi. É, pô. Nossa, então vai ficar até mais forte pra vocês. Deixa eu te falar. Eu não... Ó, eu não fui... Tipo assim, até agora eu não fui contratado pra ser empresa de limpeza não, mas... Não, que limpeza, mano. É que eu tô limpando meu nome. Se eu for pego com essa porra, aí vai dar ruim pro meu lado, tá ligado? Aí, porra. Alguém tá me mandando mensagem nessa porra aqui. Aí, porra, eu me sinto. Não, não, não. Calma aí. Ajuda aí, caralho. Leva os negócios pra lá. Tá ligado? Leva pra casa do cara. Guarda. Mas, atenção. Tá escrito aqui na minha testa aqui. É... Empregado... É... De... Empresa de limpeza? Que preço caralho, porra. Produto pronto já, filho. Não, na moral, é só pegar a motinha aí de vocês aí e levar lá rapidão. É onde que é, Alec? É a casa dele. Já marca aí onde que é o local pra não perder tempo. Entra na sua moto aí, entra na moto aí que eu vou marcar. Já vai, já vai. Olha aí, olha aí. Puta que pariu, Berto! Três quilômetros daqui? Sacanagem. O que tem aqui, louco, mano? O negócio é ali do lado, velho. Sacanagem, ali do lado. Meteu no louco. Chega aí, chega aí. Tá metendo no louco, velho. Aí, mas vou começar... O que que eu for limpar meu nome também? Eu vou colocar meu time aqui pra sujar. Porra, o que que porra é essa? Eu sentei na... Meu Deus, velho. Ah, não, mano. Eu fui entrar, velho. Porra, como é que eu saio daqui, mano? Cadê você? Cadê você? Não! Puta que pariu, velho. Tô acreditando, velho. Eu fui entrar, eu sentei, mano. Puta que pariu, velho. Calma aí, tô aqui. Eu ia entrar, velho. Meu Deus, que capaço, velho. Porra, não. O negócio tava errado. É aqui, ó. Entrar, pô. Aí. Calma, só foi uma viagem só, pô. É um atalho que tem ali, velho. Cadê, cadê, ó. Vou pegar aqui. O cara bota a parada aqui dentro, mano. Porra, que bagulho. Ó, não tô falando que eu sei que é a empresa de limpeza, só desgraça. Isso aqui é pra não achar, pô. Falei se eu ia achar. Vou falar que é do Tonhão da Silva. Meu ovo. Ué? Tá sem bolsa? Ah, eu tô com kit reparo. Toma aqui. Segura meus kit reparo. Dá aí, me dá aí, me dá aí. Ih, deixa no chão, deixa no chão. Ah, é aí. Consegue levar molotov? Vocês? Não, né? Não, é muito pesado. Será? Tá vazio a bolsa já. Tem 50kg só na bolsa aqui. Calma aí, deixa eu pegar a molotov então. Tá vazio a bolsa dele, falou? Não, tá cheia, pô. Ué? Tá vazio o quê? Ô. Calma aí então, mano. Tem duas molotov. Tem duas molotov e dois masterpick ali, velho. Como é que ele vai fazer? O master dá pra te levar aqui. Eu não, não posso levar não, porra. Mas fala que vai abrir um carro, porra. Masterpick? Não vai meter louco isso. Vamos meter louco, vamos me prender, velho. Então vai ter que esperar nós fazer a viagem, então. Nossa, vai ser arriscado, velho. Então vai, vou acompanhar vocês de perto. Como é que é? O que aconteceu? Tu vai na frente e limpa o caminho, entende? É, deixa eu ir na frente, calma aí então. Ah, sai primeiro aí pra ver se vai ter alguém. É, calma. É, fica aí, fica aí, calma. Fica aí até eu falar pra eu sair. Eu vou dar uma volta aqui no quarteirão, calma. Deixa eu dar uma volta no quarteirão aqui rapidão, só pra limpar a área, guys. Vou ter que limpar essa casa, calma. Pá, 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 pá. Tã, 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 tã. De boa, de boa. Não tem nada aqui. Tá tranquilo. Passar aqui por trás, aqui. Cadê? Vai, 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 vai. Direção, vai, direção, vai. Alguém tá me ligando aqui, velho. Vai, vai. Porra, alguém tá me ligando na hora que eu tô coisando, mano. Oi. Opa, é, tu conseguiu se informar lá como que eu faço pra trabalhar de vontade? Sim, sim. É, como é que é o negócio? Não, tu conseguiu se informar lá com o médico como que tu faz pra trabalhar de vontade lá também? Ah, sim, não. Eu vou, eu tenho que fazer esse negócio psicológico, eu vou conseguir fazer hoje. Aí hoje mesmo eu já vou conseguir lá. Lá eu peço informação desse negócio. Ah, beleza. Aí assim que terminar eu já te dou o toque, tá ligado? Ah, beleza. Não sei se o que a gente sabe fazer as horas, a gente já me dá um aviso já, entendeu? De boa, de boa, de boa. E dependendo da que ela tá outra parada, a gente já consegue dar início. Tá adiantada, né? Pode crer, valeu, valeu, irmão. Valeu. Depois me liga. De boa, valeu. Olha a hora que o cara me liga. Deu certo? Desisto. Eu? Tá de boa, deu certo, conseguiu guardar lá. Vou ter que deixar essa casa limpa, limpinha, limpinha, mano. Não, não, não. Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui numa ninja. Ah, tá, você que, você tava perto de mim já. Ah, não, não. Tem um cara de ninja entrando aí, ô, Alec. Bota a máscara. Boa, boa. Os caras tão ajudando, hein, mano. Eu não posso não, velho. Ainda bem que eles tão ajudando, enfim. Aqui tá o negócio do cara. Deixa eu pegar aqui as paradas que faltam agora. Calma, vem devagar. Preciso morrer não, porra. Preciso ser vivo, pelo menos, até se entregar a última remessa. Aí, aí. Como chama para a medica botar não. Você que vai levar? Manda aí, manda aí. É, leva. Ele caiu, parece. É burro pra caralho, essa porra. Ah, é só isso só? Ah, só isso. Já, então. Vamos ver lá se consegue ir. Essa eu vou atrás dele. Ô, bagunça, fica aí por perto. Qualquer coisa, você dá o... Vai, eu vou atrás com você, vai. Eu tô aqui no esquisito já, velho. A gente já tá saindo. A última remessa já tá levando já. Vambora lá. Já tá levando já? É, é. Olha, o cara aí que seguiu vocês aí, ó. Olha, olha, tô falando com você. Tem arma lá não, meu esquisito. Tem arma lá não. Vambora, vambora rápido. Não, ele não sabe. Ele não sabe de onde a gente saiu, não. Tá de boa. Bora, bora. Pega o celular, bora. O cara tá seguindo ali, mano. Ele vai denunciar lá naquela... Naquele local lá, hein. Pode ser também polícia, aquele cara ali, mano. Também, também. Porque... Tá de olho lá naquele lugar lá do... Bora, bora. É, fica esperto aí que ele pode ser polícia. Porque apareceu um cara com aquela mesma... Ó, polícia ali, polícia ali. Polícia, polícia tá aí. Corre, corre. Duas polícias aí, mano. Duas polícias. Duas polícias. Corre, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, como que essa polícia sabe, mano? Deixa eu sair daqui. Puta que pariu. Não tem nada comigo, tá ligado? Deixa eu fingir que eu tô saindo embora, tá ligado? Mas vou voltar. Traia a polícia, traia a polícia. Calma, vou tentar trair ela. Vou tentar puxar ela pro meu lado, calma. Você sai, ó. Você sai, ó. Ele mandou parar e... Basou que não tem de porra nenhuma. Você tá tomando quadril, bagunça? Tá, 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 tá. Não preciso de responder. Você conseguiu entrar, ó, Alec? Já, já. Tô guardado. Nossa, como que esses idiotas deixam você entrar com a parada? Bagunça passou em cima da minha moto. Nossa. Caralho, mano. Quase que dá ruim, velho. É, ela é de João Miguel, que eu não tava escutando, tá ligado? Nossa, mano. O que acontece? Foi denúncia daquele cara de mim. Sim, sim. Aquele cara é policial. Já tô te dando papo. Já vi aquele cara. Ele tá na favela. Eles tão voltando aí. Eles tão voltando aí. Guarda tudo, guarda tudo. Guarda tudo. Eles não podem entrar na sua casa, não. Fica de boa. Aquele cara lá é policial disfarçado. A gente já tem coisa como é que ele é, velho. Caralho, cadê, velho? Idiota. Não responde. Será que a polícia parou os dois de novo, velho? Come, come. Ih, parou lá. Puta merda, velho. Duas polícia ainda, mano. Nossa. Duas polícia, mano. Bagunça, você tá me ouvindo? Porra, parou os dois, mano? Eu vou lá. Não tenho nada da coisa, tá ligado? Eu vou falar com os moleque ali, tá ligado? Estão aqui esperando os caras, mano. Foi liberado, foi liberado lá. Os caras foram liberados. Já saí nos coxinhas. As coxinhas indo embora. E aí? Tranquilo? Tranquilo. Que boi. Cadê o bagunça, mano? Tá atrás da tua. Ah, pode crer, pode crer. Bora. Lá, lá, lá. Coxinha. Pra você, querido. Vamos pra onde, agora? Oi? Pra sua casa lá, vamos pra sua casa lá. Dá pra ir na garagem, dá pra ir na garagem, dá pra ir. Dá pra ir em vários locais, tá ligado? O importante é o que importa, mano. E a rua, tá ligado? Ah, vamos pra garagem mesmo. É, vamos ter que ir pra garagem. De qualquer jeito. De qualquer jeito, eu vou ter que ir pra garagem. Oh, meu Deus. Vamos embora, mano. Pô, sinalzinho de merda do caralho que nunca abre, velho. Poxa, olha os coxas. Vamos até parar aqui que eles já estão querendo me parar, mano. Sinalzinho vermelho, pá. De pé. Bicho idiota, falei, tem nada, tem nada. Idiota com taser, mano. Ah, foi mandado embora. Meu Deus do céu. Puxa, você tava rodado. Deixa os caras passarem na frente, se você quiser passar. Ai, seus coxa do caralho. Quase que pega as minhas paradas, mano. Você é doido, velho. Nossa, a gente quer perder tudo. E nem os negócios, nem meu, tá ligado? Já tem que pagar o aviota, velho. Tudo. Isso é louco, velho. Cadê, cadê você? De boa a coxa do caralho. Vamos pra lá mesmo. Então é isso aí, guys. Espero que você gostasse do vídeo. Deixa o like, compartilhe. Você vai dar aquela reiniciada. A gente conseguiu limpar a casa lá toda. Quase que deu ruim. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Aqui tem um monte de sinal. Então é isso aí. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E amanhã a gente vai fazer o teste do Samu. Eu ia fazer hoje, mas não deu, né? Eu vou conseguir fazer o teste daqui a pouco, enquanto eu tô gravando. E aí amanhã vai ser certeza. Certeza que vai dar isso aí, demorou? Então valeu, falou e fui. E aí